olá fazendeiros bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da fazenda elite e hoje eu vou falar pra vocês dar pra vocês 10 dicas para não deixar o silo cheio lotado mas antes de começar esse vídeo já deixa seu like compartilhe esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho para não perder nenhuma novidade bom fazendeiros eu recebo aqui é mensagens perguntando pedindo dicas para não deixar o silo estourar e de tão cheio que é fica né e aí a gente tem muitas plantações muitas muitas mesmo além de plantações tem aí fruto de de árvores e que quanto mais a gente deixar nosso silo se a gente tiver um silo aí com pouco espaço ele vai encher muito rápido tá então essas dicas que eu vou dar você vai adaptar para cada situação tá você vai ver aí eu tenho um silo de 2700 de capacidade então é um silo é razoável tem gente que tem muito mais tem gente tem muito menos então assim eu consigo equilibrar bastante aqui pra não encher você tá vendo que ele tá aqui no vermelhinho tá no quase no máximo mas eu consigo ter aí um silo que me atende não de eu não deixo faltar aí é plantações nem frutos mas eu vou dar aqui dicas 10 dicas para você não deixar isso acontecer com você tá claro que você vai ver aí eu tenho 500 espaço aí você vai reduzir um pouco mais você pode deixar aí é frutos e plantações que te atendam tá então vou deixar aqui se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários do vídeo que eu vou responder vocês tá então a primeira dica é deixe no seu silo uma quantidade que te atenda o suficiente tá no meu caso aqui eu deixo no mínimo 50 é 50 plantações de cada tá aqui a cenoura já tem mais porque eu uso muito mais então daqui a pouco eu vou falar isso então eu deixo no mínimo 50 plantações de cada e aí a conforme vai aí é diminuindo eu vou plantando mas essa é a primeira dica deixa aí no mínimo 50 plantações de cada claro que você vai ver o que você usa mais e você vai deixar aí o que você usa mais no seu silo tá mas eu no mínimo 50 plantações tá a segunda dica é deixe também no mínimo 10 frutas no máximo para você aqui usar na sua fazenda tá então tem frutas e tem plantações tá então aqui ó frutas eu deixo no mínimo também 10 aqui tem algumas que eu vou colher ó como o romã aqui tem duas que eu acabei de usar aqui a ameixa tem 8 e a goiaba tem 7 mas eu deixo aqui no mínimo 10 porque também eu consigo consegue me atender aqui tá e aí vai falar assim ah mas eu vou usar muito e aí é a terceira dica deixa aí plante no mínimo 10 árvores e deixe os frutos nela porque se você usar suas 10 aqui do silo você vai ter aqui 10 árvores com frutas para você se caso você precisar tá então você a segunda dica é deixe no mínimo 10 no seu celeiro no seu silo perdão ou a quantidade que te atenda né dependendo aí da capacidade do seu silo e aí você planta no mínimo 10 árvores e deixa aí as frutas nelas tá porque quando você precisar você vem aqui colhe e não vai tomar espaço no seu silo então aqui essa é a terceira dica tá plante no mínimo 10 árvores ou a quantidade que você é te atenda 5 10 deixe os frutos nela e você já tem 10 aqui então caso você use a sua é no seu silo você tem aqui a sua reserva nas árvores e aí não vai você tomar a capacidade do seu silo tá a quarta dica é aproveite hoje estamos em evento né de plantação então aproveite esse evento para você pegar é conseguir plantações que demoram mais mais rápido então já plantei aqui ó é o grão de bico plantei batata aqui eu plantei arroz que eu uso muito aqui a peonha também que eu uso muito e também as uvas que demora um pouquinho mais tá folha de chá também demora muito então deixei aqui uma fileira que inteira dela então você tem que saber o as plantações que demoram mais que está disponível no seu nível você reserve um espaçozinho para elas para ajudar você aí ter um estoque suficiente para quando acabar este evento então a quarta dica é aproveite o evento e aí você plante aí o que demora mais e também o que você usa mais tá a quinta dica é para quem tem fazendas de apoio então eu tenho aqui bastante fazendo de apoio né tem uma duas três quatro cinco e mais três aqui no início então eu uso mesmo de apoio para estocar e também ter aí plantações que estão liberadas nela por exemplo eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem prático isso serve para todas ó eu tenho aqui um só lírio aqui e aí se eu deixar 50 lírios eu não uso muito lírio então o que eu faço eu deixo aqui um e aí eu vou lá na minha fazenda de apoio e isso serve para qualquer plantação que você não use muito tá e aí ó eu deixo o lírio aqui 50 aqui estocado assim eu faço também com café faço também com batata então deixo aqui ó as plantações na minha é na minha fazenda de apoio no meu silo e aí conforme eu vou precisando vou passando aqui ó pego passo aqui há uma moeda coloco na banca e pego lá na minha fazenda de apoio então na minha fazenda principal então eu uso a fazenda de apoio aqui para estocar e também para plantar aqui também então planta aqui ó batata e aí como eu tô em evento vai ter bastante batata e aí você vai ter que ter cuidado aqui ó que é um silo de 400 400 de capacidade então eu vou ter que ter aqui é ponderação para passar para minha fazenda para não estourar aqui tá então eu planto aqui deixo aqui também o que mais uso e quando eu preciso passo lá para a fazenda a moeda principal então a quinta dica é use suas fazendas de apoio para estocar aí os seus as suas plantações que você usa menos e também que você usa mais quando você precisar com urgência você vai passa bota na banca e pega lá a uma moeda tá então tá beleza por aqui se tiver alguma dúvida você deixa nos comentários do vídeo que eu vou esclarecer assim que eu vi tá vamos para a sexta dica então a sexta dica eu falei já aqui no início então eu uso muito né todo mundo usa muito trigo milho cenoura e também cana-de-açúcar e a soja então essas plantações eu separei aqui é os terrenos né de plantar como eu tenho 150 terrenos eu deixei aqui quatro nesse espaçozinho aqui de quatro tá vendo quatro terrenos de cada e eu deixo uma fileira então cada fileira dessa eu deixo é plantações que eu mais uso então essa primeira fileira eu deixo com trigo a segunda com milho a terceira com cenoura a quarta com cana-de-açúcar e a quinta com soja então essas aqui eu garanto sempre vou ter porque assim a gente sempre tá usando com ração para alimentar então aqui no trigo para fazer aí muitos pratos então eu uso deixo esse espaço reservado para garantir que eu sempre tenha essas plantações bases aqui na minha fazenda tá e as outras eu vou plantando conforme a minha necessidade então eu te falei lá na primeira dica que eu tenho tem que ter 50 plantações de cada então conforme eu vou usando eu vou plantando aqui o que eu usar para garantir aí os 50 tá aqui ó já plantei aqui o grão de bico o pico já foi e aqui ó vai sair vamos ver ver quantos grãos de grão de bico eu tenho eu tenho 66 então vou botar o que eu tenho agora menos que aqui que eu uso mais ó tenho todos aqui acima de quase 50 60 então eu gosto muito de colocar a cebola porque demora muito também então tá aí eu boto porque a cebola a gente usa muito também que tem alguns pratos pede até três alguns pratos tá então plante o que você vai usar mais é a sexta dica que essa aqui ó sempre deixa o espaço reservado para garantir aí que não falte na sua fazendo tá a sétima dica tô com celeiro muito com celeiro cismico celeiro gente tô consigo muito cheio e aí eu preciso o que que eu vou fazer quando ele tá muito cheio você vê qual é o prato que usa mais plantação e você vai produzir esse prato tá evite de vender só a plantação na banca porque você vai ganhar menos moeda moeda então você produzindo esse prato você vai ganhar mais moedas tá então ou seja aqui ó eu vou usar esse prato eu uso bastante plantações então você sempre deixar aqui produzindo já vai diminuir lá no meu silo aqui também ó já vou produzindo e aí eu vou usando o meu estoque lá no no silo e vai diminuindo a minha é o meu estoque tá aí vai abrir espaço para mais tá então evite de vender na banca somente as plantações que vai te render um pouco menos de moeda tá e aí você produzindo pratos que usam mais plantações você vai poder vender a preço cheio lá na banca e aqui ó já diminui para 2161 é da quantidade de capacidade tá esse verdinho tá aqui porque eu tô com aumento de capacidade do passe rural que eu ganhei 50 a mais mas a mim na verdade eu tenho 260 2650 de capacidade no meu silo tá tô com 50 mais pelo passe rural quando terminar daqui a três dias e 16 horas ele volta aí a capacidade normal então cuidado também se você tem essa capacidade aí tá então a sétima dica foi para esvaziar o seu silo você produz aí bastante produtos que usam como base as suas plantações então a oitava dica é venda só o excesso a não quero produzir não tô aí querendo produzir já tô com bastante produtos então você vai pegar vai vender somente o excesso na sua banca beira de estrada tô aqui com excesso a não vai me faltar cenoura então vendo 10 coloca preço máximo e vai bota na banca e anuncia no jornal tenho aqui o brócolis tô com excesso não quero produzir coloca 10 e bota na sua banca beira de estrada e assim você vai liberando espaço também tá então essa é a oitava dica a penúltima nona dica todo mundo fica viciado aqui no jornal e sai comprando a torta e direito até sem precisar então caso você precise de alguma plantação que não tenha né nas no seu estoque você só compre o necessário aqui no jornal não saia comprando aí a torta e direito porque a eu quero soja vou aqui é difícil encontrar soja vou aproveitar tudo então compre só o necessário que você vai usar não deixe o seu celeiro aí com uma só plantação que eu já vi muitos fazendeiros fazendo isso e acaba que não tem espaço para as outras tá então preste atenção compre somente o necessário aqui no jornal tá bom então essa é uma dica super importante eu fico viciado aqui ó quando eu vejo tomate então tomate eu tenho que comprar eu aqui ó mas eu compro só um porque para não dar meu espaço eu não vou ficar usando tomate é muito porque isso é no próximo vídeo que eu vou falar a dica do celeiro mas aqui se você souber aí administrar bem a sua fazenda como eu estou administrando aqui passando essas dicas para vocês do silo não vai faltar produtos para você então você tem que administrar muito bem o seu silo o seu celeiro tá o celeiro eu vou dar a dica no próximo vídeo eu vou dar aqui a dica do celeiro tá hoje aqui o foco é o silo eu vou dar aqui a última dica que é a décima dica muitos fazendeiros também quer logo se livrar de plantações e acaba não fazendo contas aqui com os visitantes da cidade tá então aqui tem um exemplo muito claro com visitante aqui ó vou clicar nele aqui ele tá querendo 30 aveias então aí ele vai pagar 126 moedas se você colocar 10 ó vou botar aqui 10 você vai ganhar 72 moedas mas se você multiplicar vezes três vai te dar 216 moedas ou seja você vai perder 90 moedas aí aqui então faça as contas antes de vender a sua plantação para os visitantes da fazenda tá então preste atenção aqui tá pedindo 30 a 126 moedas o rum ó 30 a 126 moedas eu tenho aí a quantidade de 77 mas a gente também usa aí bastante vem bastante no pedido do barco a gente usa no pedido do caminhão e também para produzir muito então essa esse essa veia vai me fazer falta se eu vou usar ela e aí se eu quiser tô com excesso quero é vender me livrar a opção é venda da banca porque você vai ganhar aí mais moedas do que com visitante nem sempre assim claro quando tem evento aqui você pode vender aí você faz as contas para não sair no prejuízo tá bom fazendeiros bom essas foram as dez dicas aqui essas dez dicas eu tenho tenho coloco em prática nesse tempo todo de fazendeira que eu tenho então essas dicas eu faço claro que são dicas que me atendam você tem a sua o seu jeito de trabalhar na sua fazenda mas essas dicas aqui me ajudam muito e aí eu tô passando para vocês se você tiver mais alguma dica que eu não falei aqui pode deixar no comentário do vídeo para me ajudar e ajudar a todos os fazendeiros espero que essas dicas tenham ajudado a vocês e eu encontro vocês no próximo vídeo que eu vou falar aqui ó do celeiro que também muitos fazendeiros me pedem aqui dicas para não é deixar o celeiro cheio isso é dica para o próximo vídeo tá bom então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau